vai falar sobre o trabalho urbano e trabalho rural e fazer a correção nas páginas 68 a 71. Não é isso? Ok. Podemos iniciar, galera? O Abney Vinícius está na sala? Sim. Sim. Ok. Alana? Alana está? Não, né? Ela está, Tati. Colocou no chat. Ah, tá. Alice, Maria. Está? Ok. Ariel? Não está o Ariel? Não está o Ariel? Ok. Clarice? Ok, Ariel? Estão aqui. O Isaac está presente? Está. O Isaac está presente? Isaac. Ok. José, o Carlinho. Oi. 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 José, o Carlinho. Lívia Maria Maria Clara Maria Letícia Também tá Ok, Lídia Maria Luísa Ok, Mariana Pabllo, Levi Tia Ok Pabllo, Rico Ok Eu tô Ok Sara, Kelly Eu Ok, Anara Anara de Fátima Ok Gente, então como a tia falou É A gente vai falar um pouquinho sobre trabalho urbano e trabalho rural Que a gente viu no conteúdo passado Foi? Então A gente aprendeu Diga, meu amor Pode dizer Oi Mariana, eu não estava conseguindo escrever Tá bom Tá certo, ok A gente botou aqui Então, gente A gente viu no conteúdo A gente viu no conteúdo Na aula passada Trabalho urbano e trabalho rural No qual a gente Viu que o trabalho pode ser classificado Em público e privado Não foi isso Onde o público é aquele mantido pelo governo Né E o privado é aquele mantido por uma pessoa Ou por uma empresa Foi isso que a gente viu Aprendemos também Sobre a prestação de serviço Relacionada com a agricultura Com a pecuária Com a indústria Falamos sobre indústria de alimentos Com produção e cultivo de frutas Do comércio Não foi de frutas E produtos derivados O que é? Meu amor Tia, tu falou o meu nome? Quem que tá falando? Eu aqui, ó O Isaac Diga aí Isaac a tia falou Tá aqui Viu? Pedro e Isaac Diga seu nome completo Falei sim, meu amor A tia falou O outro Isaac Não, a tia falou Deixa eu ver O Isaac Isaac Baez Não foi? E você é o Isaac? O sobrenome? Pedro e o Isaac Moreira Cavalcante Ah, pronto Tá aqui A tia não falou meu nome A tia não falou meu nome Falei sim A tia tem o nome de todo mundo aqui Ok? Falou meu Falei Então vamos lá, gente Vamos dar continuidade A gente falou também Sobre os trabalhos do campo Foi isso que vocês deram bastante exemplo A agricultura O tratorista O veterinário O engenheiro agrônomo O boiadeiro Falamos sobre Os operários Que modificam com o tempo E falamos sobre Esses operários Feirantes Comerciantes Escritores Advogados Que são aqueles Da zona Urbana Ok? Então a gente inicia A nossa correção Na página 69 Ok, galera? Todo mundo bota aí na página 69 E a gente vai A gente vai Ler o anunciado aqui E a tia vai pedir Para alguém ler a sua resposta Tá bom? Então vamos lá Primeira questão Explique O critério de classificação Dos trabalhos Em público ou privado O público Eu pediria Mariana Para fazer a leitura Mariana Mariana, você está aí Meu amor? Eu não fiz O dever Não fiz? Não acredito Pode não Tem que fazer Meu amor Tá bom? Então vamos lá Essa semana Certo Clarice, né? Pode Pode Clarice Pode começar Meu amor Clarice Vamos Então Tia Maria Clara Maria Clara Não 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 estou Bênis Se eu posso Ler A B Pode Meu amor Você pode Ler A agora Ler A O público É mantido Pelo Governo Muito bem O público É aquele que é mantido Pelo governo E normalmente Executado Pelos servidores Públicos Não é isso? Muito bem Agora vamos Para B Que é o privado Deixa eu ver Outra pessoa Boa, Josefa Josefa Caroline Pode ser você Meu amor Não Tia, eu quero Pode, amor Leia É aquele Mantido Por Uma pessoa Ou Uma empresa E normalmente Executado Trabalhadores E empregados Na empresa Muito bem Corretíssimo Parabéns É aquele Mantido Por uma pessoa Ou uma empresa E normalmente É executado Por um Por trabalhadores É Da empresa Né? Muito bem Questão 2 Escreva Exemplos De trabalhos Públicos Realizados Pelo governo E de trabalhos Privados Realizados Por empresas Particulares Eu pediria O João Gabriel Está presente Não? Todas as Elas Estão aqui Oi Todas as Aulas O Gabriel Não está aqui Ah, tá Então vamos Pedir o Abney Vinícius Pode ser Abney? Daria Ok A questão 2 Meu amor Pode fazer Leitura Sim Trabalho Público Operários E Gariz Ok Deixa eu ver Aqui outra Pessoa Pablo Pablo Rictor Pode ser Você Pode Escreva Exemplos De trabalhos Públicos Realizados Pelo governo E de trabalhos Privados Realizados Por uma Empresa Particular Pode ser Eu botei Trabalho Público Educação Segurança Cultura E etc E trabalho Privado É executado Por trabalho Trabalhadores Empregados Na empresa Ok Ou seja Pode ser Na área Da educação Né Pode ser Na área Da segurança Do transporte Todas essas áreas Aí também É privado Ok Tem na pública E tem na privada Tá bom É Questão 3 Observe as imagens E classifique O trabalho Que está sendo realizado Escrevendo Se diz respeito Ao comércio A agricultura A pecuária A indústria Ou a prestação De serviço Ok Então na primeira imagem A gente observa Com bastante clareza Que é o que? O comércio Não é isso gente? Na segunda É o que? Alguém quer responder? Na segunda imagem Agricultura Agricultura Muito bem Ok Vamos para a página 70 Então nas imagens Lá ficou A primeira imagem É comércio A gente está vendo Bastante claro Comerciante Né No mercantil E o segundo Na agricultura Uma pessoa colhendo Frutas Né Fazendo a separação Aí das frutas Ok Vamos para a página 70 Muito bem Na página 70 A quarta questão Diz o seguinte Acompanhe a história De cada personagem A seguir E classifique O tipo de trabalho De cada uma Ok Eu vou ler a historinha De cada um E vocês vão Me dizer Né Se é da área urbana Ou se é da área rural Tá bom? Então vamos lá Ah Sou Joaquim Todas as madrugadas Saio para trabalhar Faço manutenção Dos trilhos Do metrô Que interliga Muitas cidades O seu Joaquim Exerce um trabalho Na zona urbana Ou na zona rural Urbana 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 Muito bem Na zona urbana Né Porque o seu Joaquim Ele cuida Da manutenção Dos trilhos Onde o metrô passa Não é isso? E metrô Não tem no campo Né Na zona rural Só na zona urbana Ok? Muito bem Vamos para a opção B Sou Fátima Acordo muito cedo Para ordenhar As vacas Que é crio Forneço leite Para uma padaria A dona Fátima Ela exerce um trabalho Na zona urbana Ou na zona rural? Rural Rural Muito bem Rural Rural Porque a dona Fátima Ela tem uma criação De vacas Não é isso? E vacas Se cria no campo Na zona rural Ok? Muito bem Questão C Sou o comandante Silvio Piloto de aviões De grande porte E já viajei Pelo país inteiro Então o seu Silvio Exerce um trabalho Na zona urbana Ou na zona rural? Urbana 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 Muito bem Porque o seu Silvio Ele é o que? Um piloto de aviões De grande porte Não é verdade? Muito bem Vamos para a questão D Opção D Sou Simone Tem uma loja de frios Tem uma loja de frios No centro da cidade Simone exerce um trabalho Na zona urbana 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 Isso A Simone Ela tem uma loja No centro da cidade Isso Então é a zona urbana Questão 5 Pinte A cena A cena que retrata Um profissional Exercendo Uma profissão Urbana Qual dos quadrinhos Vocês pintaram? O primeiro ou o segundo? Nós vemos que No primeiro quadrinho É como se fosse um engenheiro Né? De fronte a um prédio De construção E o segundo quadrinho Tem uma pessoa lá no campo Não é isso? Capinando ali no campo Então Ele pede para pintar O quadrinho Que exerce a profissão Uma profissão Na zona urbana Qual dos quadrinhos são, gente? Primeiro ou segundo? Qual quadrinho? Vocês pintaram? Primeiro Primeiro, gente Muito bem O primeiro Exatamente O primeiro está representando aí Uma profissão Urbana Né? É um Como se fosse um engenheiro Né? É observando a obra Fiscalizando Não é isso? Muito bem Questão 6 Na página 71 É isso? Página 71 Observem os profissionais Identifique a sua profissão E escreva Se é mais comum Encontrá-lo na cidade Ou no campo A primeira imagem Nós temos o quê? Que profissão Vocês acham que é essa? É uma mulher Não é verdade? Que profissão Ela está exercendo? Mecânica Mecânica Muito bem Mecânica É uma profissão Que é mais exercida Onde? Na cidade Ou no campo? Na cidade Na cidade Não é isso, gente? Muito bem A segunda imagem Nós temos o quê? Um vaqueiro Um vaqueiro Ou então um pião Né? Chamado de pião E ele exerce essa função aonde? Na cidade ou no campo? Campo Campo Muito bem, galera E a terceira imagem É um o quê? Florista Uma florista Muito bem Essa florista É É uma florista Que vem de quê? Da agrícola Oi Oi Diga, meu amor Mas a terceira imagem Não é um jardineiro, não? Jardineira, não? Ela está com flores Pode ser uma jardineira também Não é? Ela pode também É Estar É Cuidando do jardim Ok? Pode ser É Uma jardineira Ou uma florista Ok? E é uma Uma profissão Que é exercida Tanto no campo Quanto na cidade Ok? Então lá no quadril No segundo quadril Vocês vão botar campo E cidade Ok, galera? Porque é uma profissão Que se exerce Nas duas áreas Tio Tio Aqui no Aqui no meu jardim Só dá pra botar Só campo Só dá pra botar campo Tá bom Não tem problema não Tá certo? Tia O segundo Era caboi Era caboi Pode ser um peão De boiadeira Um peão Ok? Pode Pode ser caboi Pode, meu amor Pode E o último Quadrinho O que vocês acham Que é? No segundo Eu vou ter Raqueiro No segundo Eu vou ter Raqueiro Advogado Advogado Ou empresário Né? Muito bem E essa Profissão Ela é exercida Onde? No campo Ou na cidade? Que Advogado? Cidade Muito bem Parabéns Vamos pra Questão Sete É isso? A questão Sete Diz assim Quem sou eu? Ah Sou um profissional Que levanta Muito cedo A massa A farinha E faz Um alimento Muito gostoso Que está na sua Tia, pode botar na 6 Por favor Oi Deve que atender Ligação Com urgência Eu perdi a 6 Perdiu a 6 Muito bem Então É bem rapidinho Tá bom? Porque não pode Estar só De aula não Gente Então vamos lá A primeira imagem É mecânica A cidade Conferiu? A segunda imagem É um peão Ou vaqueiro Ou cowboy É uma profissão Exercida no campo A terceira imagem É uma florista Ou jardineira Profissão exercida Tanto no campo Quanto na cidade E o último quadrinho É um advogado E É uma profissão Exercida Na cidade Pegou, meu amor? Fez a correção? Então vamos Para a questão 7 Vamos seguir Deu certo? Conseguiu pegar? Sim Oi Diga amor Então vamos lá Na continuidade Vamos para a questão 7 Quem eu sou? Ah Sou um profissional Que levanta muito cedo A massa A farinha E faz um alimento Muito gostoso Que está na sua mesa Bem cedinho Quem é esse profissional? O padeiro Muito bem Muito bem Todo mundo colocou o padeiro? Ok Sim Oi Oi Diga amor Diga Questão B Opção B A minha profissão Tem a função De ensinar as pessoas Quem eu sou? Professor 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 Bem Parabéns Questão C Na minha profissão Tenho a função De guiar o ônibus E levar Com segurança As pessoas Para diversas partes Da cidade Motorista Motorista Ok Questão D Sou um profissional Que guia O trem Oi Diga Diga meu amor Maquinista 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 A profissão Que guia Um trem E leva Com segurança As pessoas De uma cidade Para outra É o Maquinista Muito bem Quem Oi amor Eu não peguei Eu comecei a correção Porque saiu Desativou tudo Qual foi a questão Que você não pegou Meu amor Tia Saiu tudo Eu perdi O resto Da correção Maquinista Até qual página Você fez a correção Eliane É porque ela Estava começando A correção Aí desativou Saiu todo mundo Aí depois Eu coloquei de volta Aí tu já estava Na outra Na página 71 Pronto Qual foi que ela não pegou Ela pegou 71 agora Foi Mas ela ficou Na 69 Na hora que você Ia começar A questão 1 Ah Ok Entendeu Ela pegou 70 também Ela pegou 70 Ela entrou agora Saiu todo mundo Ficou completamente Desativado Você saiu E o resto da turma Também toda saiu Eu não sei se foi Problema aí Ou se foi na minha Então vamos lá Eu vou Eu vou Voltar para a página 69 Ok Tá bom Obrigada Bem rapidinho A gente faz a correção Então a questão 1 É Para explicar o critério De classificação Do trabalho Da zona Aliás Classificar o trabalho Privado e público O público Você botou Clarice Colocou o público Lê aí Para te ouvir É aquela É aquele É aquele Mantido pelo governo É normalmente Executado pelos servidores públicos Normalmente Executado pelos servidores públicos Ok E o privado E o privado É aquele É aquele Mantido Por uma Pessoa Ou uma Empresa Muito bem É muito bem Questão 2 Escreva exemplos de trabalhos públicos Realizado pelo governo E de trabalho E de trabalhos É pelo privados Exemplos do público e do privado Você botou meu amor? Sim Educação Segurança e cultura Aí no privado Eu coloquei comércio Agricultura e pecuária Ok Mas o privado Também ele pode ser A educação Tá bom? Segurança Transporte Tá certo? Ok A questão 3 Observe as imagens E classifique o trabalho Que está sendo realizado Escrevendo-se Diz respeito ao comércio Agricultura Pecuária Indústria Ou a prestação de serviço Aí nós temos duas imagens A primeira É relacionada ao comércio Colocou? Comércio Sim E a segunda Agricultura Coloquei Muito bem A página 70 Meu amor não fez também não? Sim Não? Fez? Qual foi a outra questão Que você não fez? Eliane Ela fez todas As questões Ela só não pegou A correção Porque caiu Era que eu estava Perguntando Se ela não corrigiu Pois é Justamente Então vamos Ok A gente vai só Encelerar aqui Viu? Porque já está esgotando Na opção A Na opção A Da questão 4 O seu Joaquim Acorda todos os dias de madrugada Para trabalhar Fazendo a manutenção dos trilhos Ele exerce essa função aonde? Na zona? Urbana Urbana Ok Na B A dona Fátima acorda cedo E vai ordenar as vacas Então ela exerce essa função Na zona rural Muito bem A C O comandante Silvio É um piloto de aviões Ele exerce essa função A zona? Urbana Urbana Muito bem E a dona Simone Que tem uma loja No centro da cidade Ele exerce esse trabalho Na zona? Urbana Urbana Muito bem E a questão 5 Pinte a cena Que retrata um profissional Exercendo uma profissão urbana É o primeiro quadro Ou o segundo? Primeiro Primeiro Muito bem A gente vê no primeiro quadro É um profissional É como se estivesse numa construção Como se fosse um engenheiro E o segundo É na agricultura Está apinando Não é isso? Muito bem Então é o primeiro quadro A questão 6 Tu pegou A recorreção Da página 71 Não Não? Está bem? Não Ficou desativado É assim Ok Ok Não vai dar mais tempo Né? Porque Já o outro professor Já vai Ah não Mas nós É o intervalo Não é isso? Agora Se vocês quiserem Eu continuo Porque é o intervalo De vocês Tá bom? Então eu vou continuar Quem já pegou a correção Quem já pegou a correção Quiser sair para o intervalo Pode sair Porque a tia vai deixar uma atividade Mas a tia vai deixar a atividade lá no Google Sala de Aula Tá bom? E aí a tia vai continuar a correção para as meninas que não terminaram Tá certo? Ok? Então vamos lá, Clarice Questão 6 Observe os profissionais Identifique a sua profissão E escreva se é mais comum encontrá-lo na cidade ou no campo A primeira profissão, Clarice É O que? Mecânica A mecânica Muito bem Exercida na cidade Não é? A segunda Oi Diga, amor A gente já pode ir no intervalo? Pode, meu amor Fez a correção todinha? Já Pronto Só quem não fez Né? Porque saiu Aí a tia continua fazendo a correção Viu? Pode sair Vamos lá, Clarice O segundo quadrinho Vaqueiro Vaqueiro Exerce a função no Campo E o terceiro quadrinho Florista Florista A florista ela exerce tanto no campo quanto na cidade Ok? Na cidade também Se der para botar a bota E o último quadrinho Advogado Na cidade Advogado Muito bem Na cidade E a questão sete Né? Quem sou eu? Pegou? Peguei Pegou, né? Então tá bom Fez a correção, né? Então meu amor agora Está liberada Ok? A tia vai passar uma atividade no caderno Mas eu vou deixar lá no Google Sala de Aula Tá bom? Tá Tá bom, Clarice? Tchau, meu amor Beijos Tchau 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 Obrigado.